A tua presença é real, nós te bendizemos ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltaste-ei e te louvarei o teu nome porque fizestes maravilhas, os teus conselhos antigos são verdades de firmeza tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje e será eternamente rei meu, Deus meu e por isso a tua noiva te adora, por isso a tua noiva te bendiz porque tu és o mesmo ontem, tu permanece o mesmo hoje e o teu amor permanece para sempre sobre a vida daqueles que creem em ti, rebenigada abastei, eleba canto e eleba chai Espírito Santo de Deus, envolva os teus filhos ó Deus, encha-os de teu poder, encha da tua unção Pai porque nós vamos começar mais uma semana e não há companhia melhor do que a tua presença vem conosco rei meu, vem conosco rei meu, vem com a tua glória, vem com o teu poder Espírito Santo mudar a história dos teus filhos que aqui estão, mudar a história de famílias que ali estão do outro lado daquela telinha entra naquela casa, entra naquela casa, traga a resposta, traga a cura, traga a transformação e a mudança traga a esperança, aplauda o Senhor queridos, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno queridos, que alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor, que alegria queridos que você tem fôlego pra adorá-lo, você tem força pra caminhar, pra presença de Deus, eu sei que tem muitas vidas do outro lado nós queremos dizer pra você que está conectado conosco aí na Youtube, que a esperança, o Deus da esperança Ele está acessível pra tua vida, Ele tem mais para ti, confia nele, e o demais Ele fará por ti eu quero dizer pra você que você é muito importante, este culto aqui é pra adoração do rei e dos reis Senhor do Senhor, e Ele tem pressa de alcançar a tua vida, não perca a esperança, Ele quer encontrar com você e hoje Ele tem uma palavra pra você nesta noite, amém? Glória a Deus, queridos, que alegria estarmos aqui mais uma vez mas neste momento eu queria honrar você, nosso convidado de honra, que recebeu o convite pra estar aqui nesta noite pela primeira vez, segunda, terceira, até quarta, se passou da terceira, nós já te consideramos como nossos irmãos da ITVIP, amém? eu queria conhecer você, levanta tua mão pra eu te conhecer levanta, querido, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e perdi a conta, muitos queridos, eu quero dar bem-vindo pra você e dizer que você é especial, pode aplaudir o Senhor pelas suas vidas, Deus tem uma palavra tremenda pra você bem-vinda Vivi, que alegria ter você aqui, minha amiga meus amigos, essa porta que está aberta pra servir você saiba que você é muito importante, amém? eu convido você agora pra estar antenado, conectado e atento a nossa agenda e as nossas programações mensais oi, oi, oi